Olá pessoal, bem-vindo ao nosso programa Arte Fácil. E o programa de hoje eu quero começar mandando uns beijinhos para o pessoal que me ligou, mandou e-mail ou esteve na casa do artesanato e me viu pessoalmente. Então beijinho para vocês, beijos para a Edilaine Facinete, que fez aniversário no último sábado do dia 12, para a Ana Júlia Prado e a Mariana Prado, duas irmãs que dizem que não perdem o nosso programa, o Henrique e o Murilo, também dois irmãozinhos aí que não perdem o nosso programa, e o Lucas. Para o Igor, filho da Valéria, de Votoporanga, Silvia Mara, mãe do Daniel, que tem 10 aninhos e eles vieram aqui na casa da Júlia, que mora aqui em Votoporanga, mas eles são da Bolívia, estavam passeando e assistiam o nosso programa. Beijo para vocês também, volte sempre, tá? Para a Edna Hortim e a Dona Antônia Hortim, para a Letícia Ribeiro, que é filha da Vânia, e para a Carmen Hernandes, a Dona Carmen, que tem 64 aninhos de meridiano, que também não perde o nosso programa. Dona Carmen, um beijo! E beijo para todos vocês aí que estão assistindo e estão me recebendo aí na sua casa agora, acabou de almoçar, então a gente vai fazer um artesanato bem lindo, eu e você agora. E também falando em almoço, o artesanato de hoje tem a ver um pouquinho com a parte da culinária também. Olha só que legal! É uma técnica, vamos mostrar aqui, Cris? Que a gente vai usar casca de ovo, gente! Então a gente não vai mais jogar agora as cascas de ovo fora, depois que a gente usar o ovo aí para fazer o bolo, né? A nossa torta, vamos guardar a casca de ovo para fazer esse trabalho tão bonito que ficou. Então nós vamos conferir a lista de materiais e fazer essa peça, que vai ser uma bandeja, muito legal! Para fazer a bandeja com casca de ovo, você vai precisar dos seguintes materiais. Uma bandeja em MDF, tinta Nature Colors nas cores verde pistache e palha, patina em cera incolor, cola branca atelier, casca de ovos, multicolagem, papel para decopagem, pincel de pelo macio, estilete, verniz vidro cristal da Acrilex, tesoura e dimensional glitter ouro. Escolhi aqui a cor verde pistache da tinta Nature e nós vamos pintar a bandeja todinha de verde pistache. Eu vou pedir para o Cris mostrar para vocês bem de perto a cobertura que essa tinta tem. E isso eu vou fazer por toda a minha bandeja. Na parte de cima, por dentro, aqui na cavidade, onde a gente vai usar a casca de ovo, por baixo, todinha verde pistache, sem segredo. Olha só, depois que a gente terminou aqui de pintar toda ela de verde, verde pistache, tá? O que nós vamos fazer? Vamos começar a colar a casca de ovo. Então eu vou pegar cola branca atelier, vou mostrar aqui, Cris. Cola branca atelier, que é uma cola que quase não contém água, né? Ela tem mais PVA do que água, então não vai correr o risco da casquinha de ovo não fixar. Ela tem que ficar bem coladinha. Ó, vamos passar a cola branca em uma parte, espalha com o pincel, cria como se fosse uma camada de cola, ó. Não espalha toda a cola. Aí você vai pegar a casca de ovo, vou até mostrar aqui, porque a gente tem o ovo escuro, né, aquele caipira que a gente fala, e o de granja que é branquinho. Nessa bandeja, vamos até mostrar, eu fiz de propósito pra vocês poderem ver. Eu usei a casca branca e a casca bege, ó, que ela é escurinha, né, do ovo caipira, tá vendo? Então olha a diferença que fica depois. Se você quiser fazer formando desenhos com a casca como se fosse mosaico, também fica muito legal. Se você quiser usar uma cor só de casca, também. Então aí você vai escolher, fazer da forma que você achar que fica mais legal. Eu tenho que passar essa dica, porque quem não gosta de misturar duas cascas, às vezes vai achar que depois que colocar o papel vai tampar, e não tampa, tá? Vai aparecer a cor da casca. Então, ó, você vai usar o ovo, vai tirar aquela pelinha que ele tem, porque é o que deixa o cheiro do ovo, lavar com detergente e deixa secar. Depois de seca, você vai pegar a casca da forma como está aqui. Vai colocar onde a gente passou a cola, olha só, grandona, né? Agora eu quero que o Cris filma bem de pertinho. Tá dando pra pegar, Cris? Posso ir? Olha só o que eu vou fazer, eu vou apertar o ovo, ó, a casca, né? Ó, não deixo nenhuma pontinha erguida. Vamos mais uma vez, do mesmo jeito. Ó, a casca mais escura agora. Pego a casca, coloco aqui em cima, ela fica côncava, né? Sem colar, no caso, o meio. Então eu vou apertar pra colar. Aperto e vai... Uma delícia de fazer isso, gente! Faz muito tempo, muitos anos, que eu não vejo ovo azul. Mas quem tiver ovo azul, pensa que lindo que vai ficar? Faz uma bandeja com ovo azul. Olha que legal. Com a casca do ovo azul, né? O meu diretor tá me corrigindo aqui, porque não tem ovo azul. É a casca, diretor. Vamos lá. E assim nós vamos colar todinho o fundo. Olha que legal que ficou, depois da casca do ovo todo colado. E aqui, como as luzes é quente, que vocês já sabem, eu comentei já sobre isso com vocês, a cola já secou. Mas, se você estiver fazendo na sua casa e a cola ainda continuar branquinha, não cola o guardanapo ainda não, tá, pessoal? Deixa secar. Porque enquanto vai secando, vai terminando de secar aqui, a gente vai trabalhar nessa lateral da nossa bandeja. Eu não vou deixá-la só verde. Poderia deixar? Poderia. Mas eu já quero aproveitar e ensinar uma outra técnica pra você hoje, que é a pátina provençal, que todo mundo tanto fala e que fica tão bonito depois de pronto. Eu passei a tinta nature verde. O que eu vou usar agora? Vou pegar um paninho velho, um trapinho, né, que a gente costuma falar. Pátina em cera em color. Trouxe até uma novinha pra mostrar, porque a minha já tá bem detonada. Olha só. Pátina em cera em color. Tá bom? Com o paninho, eu vou passar essa pátina em cima de toda a tinta que eu passei verde. Ó. Olha só. Vamos passar aqui na lateral pra você ver. E vou enserar. Não muda a cor. Vocês vão entender o que eu vou fazer agora. Não deixa nenhum lugar sem passar, viu, pessoal? Senão, onde você não passar, quando eu for lixar, vai sair o verde junto com a cor que eu vou passar aqui por cima, que vocês vão ver agora. Depois de passado a pátina, com a tinta marfim, ou palha, ou creme, ou branca, cor que você tiver aí em casa e que você prefira usar, que vai combinar mais na sua cozinha. Coloca num recipiente. Vamos pegar aqui um outro pincelzinho macio e vamos pintar em cima da pátina. Vocês perceberam, ó, que a gente não teve corte, nós não secamos com o secador nem nada. Eu vou tampar com essa tinta palha todo o verde que eu passei na minha bandeja. Eu não posso ver a cor verde de fundo aqui. Depois que a gente pintou de palha, ainda tá um pouquinho molhadinha aqui na lateral, né, porque a gente não secou com o secador, mas eu vou fazer a decopagem no fundo, aonde vai ficar o efeito do mosaico por causa da casca de ovo. Então não precisa nem acelerar, deixa secando sozinha, tá? Aqui eu peguei um guardanapinho de decopagem, aí nós vamos colar com a multicolagem, vou mostrar aqui, Cris, multicolagem até a tampinha laranja, que tem embalagem de 60, de 120, e pra quem usa bastante, compensa a de 250 ml. Tá vendo? Então a multicolagem de tampa laranja, não é a de tampa azul, viu, pessoal? De tampa azul só pra tecido, é a têxtil. Vamos passar a multicolagem, que ela é bem aguadinha, ó, bem aqui no fundo, em cima da casca do ovo. Vamos pegar um outro pincel limpinho aqui e espalhar essa cola. Venho com o meu guardanapinho, coloco aqui em cima da onde tá bem molhada a cola, que é justamente pra umedecer o meu papel. Vou pegar aquele papelzinho que eu tirei, ó, vou usar ele aqui. Agora eu vou querer, Cris, que você filme bem de pertinho pra poder mostrar o desenho da casca do ovo aqui quando eu apertar, ó. Ó o desenho da casca aparecendo aqui, ó. E a gente vai fazer isso tudo onde tem a casca do ovo, apertando bem. Aí nós vamos pegar o estilete. Isso o ideal de fazer é depois de seco. Vou tentar fazer com ele molhado aqui, porque o nosso tempo é curto. E você vai cortando com o estilete o excesso. Colado, a cola ainda está molhada, nós vamos começar a fazer aqui a pátina. Vamos pegar um estilete, o mesmo que a gente tava usando pra cortar o guardanapo, e, olha só, a gente vai raspando com o estilete e vai aparecendo o verde que eu tinha passado no fundo. Então essa é a finalidade da pátina. Não deixar a tinta palha, né, a tinta marfim que eu passei agora, grudar na verde. Ela cria uma película, então a palha fica grudada na pátina. Quando eu vou com o estilete ou com uma lixa, o que que vai sair? Somente a tinta palha. Se não passar a pátina, às vezes você vai me perguntar, Keila, e aí, como é que faz? Esqueci de passar a pátina, passei o palha. Quando a gente fizer isso aqui, o verde vai sair junto com o palha e vai aparecer a cor do MDF. Por isso que quando a gente faz a pátina provençal, você sempre tem que intercalar entre uma tinta e outra a pátina em cera e em color. Aqui eu fiz verde pra combinar com o nosso guardanapinho de decopagem, mas você pode fazer qualquer outra cor aqui de fundo. Vermelho, azul, marrom, preto. Fica preto e branco. Fica do jeito que você quiser. Tá bom? Isso eu vou fazer tudo em volta. Vou raspar. Vou pegar a dimensional glitter ouro. Ó, no vazinho, em algumas folhinhas. Onde você quiser que tenha um pouquinho de brilho, você vai trabalhar com a dimensional glitter ouro. Aí eu trouxe aqui já uma raspada, já feito também com a dimensional glitter. Ó, sequinho. Por quê? Vou ensinar você agora a usar aquele produto que eu disse que você pode colocar até alimento que não tem problema. Vai ficar bem higiênico. Que é o nosso verniz vidro cristal. Que nada mais é, né, que um vidro mesmo que vai ficar aqui em cima da nossa peça. dentro da embalagem vem a receitinha ensinando você a fazer. Mas eu vou falar de uma forma bem simples que vocês vão fazer e vai ficar perfeito, tá? Dentro da embalagem vem o A e o B. A letra A e a letra B. Vamos pegar um copinho descartável e a gente vai juntar esses dois produtos no copinho. Vamos mostrar aqui, Cris. A letra A. inteirinho, tá? Ele vem cheinho o pote da letra A. E a letra B ele não vem cheio. Ele vem pela metade. A medida é exata que eu vou precisar pra que esse vidro endureça. Não é aconselhável, pessoal, você tentar colocar menos da letra A e menos da letra B e você fazer a medida. Porque às vezes corre o risco de não endurecer. Tá? Então vamos usar a embalagem toda, ó. Aqui vem menos. Dá pra mostrar? Ó. Metade. Vou colocar aqui dentro. A gente vai misturando, misturando até ele ficar transparente. Eu vou despejar. Ó. E esquenta o copo, viu? Deixa eu falar até isso pra vocês que é interessante. Porque se passar desse tempo sem você mexer ele chega a derreter o copo de plástico. Então, quando você for fazer esse artesanato não vai começar a fazer o artesanato e vai pra cozinha ou pra televisão e deixar aí o vidro o nosso verniz vidro dentro do copo porque derrete. É uns 5 minutinhos mesmo. Vou com a espátula, ó. Aí aqui como o espaço é um espaço pequeno então ele ficou bem gordinho, né? Eu vou aproveitar esse mesmo vidro e vou passar uma camada em toda a minha bandejinha. ó como se fosse um verniz Olha que bonito que ficou Agora a gente tem que deixar isso aqui secando. Aqui foi o que eu disse pra vocês como a quantidade do vidro que eu tenho pro tamanho da bandeja é uma quantidade que foi mais que suficiente ficou bem altinho o vidro não vai correr o risco de acontecer isso aqui que eu vou mostrar pra vocês. Será que dá pra ver Cris aqui que algum lugar por a casca a casquinha do ovo tá erguido pode ver que ficou sem o nosso vidro líquido o nosso verniz vidro cristal né? Então o que eu vou fazer? Ai Keila eu coloquei minha bandeja era muito grande um lugar ficou com vidro outro lugar não ficou vamos fazer uma misturinha aqui de novo e vamos jogar aqui dentro não tem problema se de repente você fez e aconteceu isso de você colocar outro vidro então está pronto só deixar secar sempre coloque pra secar num lugar plano e que não corra o risco de cair nenhum pozinho nada né? bichinho de luz às vezes você deixa algum lugar com a luz acesa porque se cair não tem como tirar tá? só deixar secar 24 horas e no outro dia pode usar sua bandeja olha que linda espero que você tenha gostado mas no próximo bloco a gente tem um artesanato lindíssimo em crochê não saia daí você não vai querer perder né?